Lá no tran, lá no bar faze-se tu, que me deixaste cá dentro, cá dentro, cá dentro. O que é que foi, o que tens, o que é que se passa, o que tens. O que é que foi, o que tens, o que é que se passa, o que tens. O que tens, o que tens, o que tens. O que tens, o que tens, o que tens, o que tens. O que tens, 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 o que tens Por onde passas tu, por onde passas tu, que me deixaste cá? Por onde passas tu, que me deixaste cá? Por onde passas tu, que te abaste? Por onde passas tu, que me deixaste cá? Por onde passas tu, que me deixaste cá? E nem de lá usedes de ser traído que nascer namorou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL